A estrutura do programa, na minha opinião, é coaching puro. Então, é uma estrutura bem elaborada e que ela não passa um ensinamento pela visão de alguém. Ela leva o aluno a aprender por ele mesmo. A metodologia também é bastante clarificada, porque vai de encontro com o fundamento do coaching. Eu uso uma metodologia de aprendizado individual. Cada um tem o seu aprendizado individual, então a metodologia leva a isso também. A Slack eu não conhecia, conheci na internet. E o que mais me surpreendeu e que me deixou bastante satisfeita, é que realmente ela entrega o que propõe, o que promete. Então, a consultora foi bastante clara sobre o curso e realmente foi tudo o que eu esperava. O Suliva é bastante assertivo. Ele acredita naquilo que está ensinando e faz isso de uma forma exemplar. Então, ele leva a gente a querer se doar mais e fazer o melhor para poder conseguir o que ele faz com maestria. Eles dão apoio, se você tem alguma dúvida, desde os consultores até o pessoal que fica por trás dos bastidores, tirando dúvidas. Então, o apoio é total, é 100%. O que eu levo de mais valioso é exatamente um ensinamento para a vida toda.